Vamos voltar ao vivo aqui para as ruas de São Paulo, gente. A sexta turma do Supremo Tribunal de Justiça decidiu que a falta de câmeras corporais em policiais pode anular condenações de suspeitos. A Camila Yunis tem mais informações sobre isso para nós. Camila. É isso mesmo, Lívia. A corte entendeu, né, tomou como base esse entendimento porque já tinha anulado em outros três casos, né, três condenações nos estados de São Paulo, Goiás e também no Rio Grande do Sul. E esse entendimento, ele envolve justamente condenações que foram anuladas de tráfico de drogas. Então, o que a corte entendeu? Que essas narrativas dos policiais, elas foram questionadas por testemunhas e também pelos acusados nesses três casos que tiveram, portanto, as decisões unânimes. E que as câmeras corporais, se elas estivessem sendo utilizadas nesses momentos, elas ajudariam a embasar as falas dos policiais. Até a gente lembra que aqui no estado de São Paulo, quando o governador Tarcísio de Freitas ainda era candidato, ele questionava bastante o uso das câmeras corporais e, posteriormente, ele próprio voltou atrás falando que este, né, é um utensílio, um dispositivo muito importante também para a proteção dos próprios policiais. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça diz também que a falta dessas câmeras representa que o estado não se aparelhou devidamente para a produção de provas. O relator do Superior Tribunal de Justiça, ministro Rogério Schietti, ele afirmou que a corte ainda considera que depoimentos de policiais relevantes, são relevantes, mas que gradativamente vêm sofrendo importantes relativizações. A gente separou um trechinho dessa fala, vamos acompanhar. Infelizmente, digo, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário em que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam equipados com bodycams em tempo integral, o que não apenas ajudaria a evitar desvios de conduta, mas também protegeria os bons policiais de acusações injustas, de abuso. Tá aí, então, Lívia, a fala do ministro Rogério Schietti, ele que teve essa decisão, né, a corte que decidiu de forma unânime pela anulação de três condenações, destacando a importância das câmeras corporais. Bom, esse entendimento da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça pode acabar também embasando outras decisões em outras instâncias de justiça, Lívia. Obrigada, viu, Camila Yunis. Vamos ouvir o Cristiano Vilela. Vilela, com base nessa decisão da justiça, a gente pode falar, então, não sei se você concorda com isso, mas é o que eu entendo que diz a justiça como essa decisão, que além de ajudar na proteção do policial e na proteção também da população, as câmeras corporais nas fardas dos policiais ajudam no processo de resolução dos casos na justiça? Exatamente, Lívia. Você vê, a partir dessa decisão do STJ, vai ficando claro que o judiciário, ele entende como sendo um instrumento necessário à atividade policial, à existência desse tipo de equipamento. até para que possa fazer o desfecho com relação à própria isenção de policiais ou à condenação de policiais, à isenção de possíveis bandidos, à condenação de possíveis bandidos, enfim, como um instrumento necessário para que a análise dos casos pela polícia e depois pelo judiciário ele possa ser feito de uma forma adequada. Isso faz com que aquela discussão sobre o interesse, sobre a viabilidade do uso desses materiais, ela acabe caindo por terra, porque isso passa a ser considerado uma obrigação para estados especialmente, para que possam municiar o seu corpo de policiais militares especialmente com esse tipo de equipamento, fazendo com que ao longo dos próximos anos a gente possa talvez alcançar a totalidade dos policiais de uma forma geral, podendo ter esse tipo de câmeras corporais, justamente por conta dessa obrigação que já vem assentada agora pela jurisprudência.